olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 189 esse ponto ele é múltiplo de 5 mais um então primeiramente eu faço aqui 5 5 5 5 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então aqui a primeira carreira vou fazer três correntinhas um dois três quatro aqui na quinta correntinha um ponto alto duas correntes tinhas polo 12 aqui no terceiro um ponto alto aqui no seguinte 2 e aqui no seguinte 3 agora vou repetir duas correntinhas polo 2 aqui no seguinte um ponto alto no seguinte 2 e 3 e assim eu vou até o final com a segunda carreira uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo ouvir aqui no espaço de duas correntinhas e vou fazer um leque um ponto alto 2 3 4 e 5 pulo 1 ou no seguinte um ponto baixo agora é só repetir aqui no espaço um ponto alto 2 3 4 e 5 pulo 1 ou no seguinte um ponto baixo ok então esse ponto da mesma forma que eu começo eu termino ok então aqui vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar vou pular um ponto alto ouvir aqui no seguinte e faço um ponto alto aqui no seguinte 2 e aqui no seguinte 3 pontos altos duas correntinhas de espaço e aqui eu vou repetir por um ponto vamos seguinte um ponto alto no seguinte 2 e 3 duas correntinhas e aqui eu vou repetir novamente ok aqui pra terminar eu faço uma correntinha eu faço uma correntinha duas lançadas aqui no ponto baixo um ponto alto duplo ok vou subir três correntinhas vou virar aqui nesse espaço vou fazer mais um ponto alto e aqui no mesmo lugar dois pontos altos tá então aqui vou pular um ponto aqui no seguinte um ponto baixo é que nesse espaço eu faço eu faço meu leque de cinco pontos altos então aqui eu estou repetindo esta carreira a segunda carreira tá então aqui é só vocês seguirem fazendo até o final aqui pra terminar eu faço um ponto alto novamente mais um ponto alto agora eu vou contar aqui de baixo para cima 123 aqui na quarta correntinha um ponto alto agora eu volto a primeira carreira tá fazendo aqui três correntinhas viro no ponto seguinte um ponto alto duas correntinhas eu pulo um ponto no seguinte e faço meu grupinho de três pontos altos então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira e as demais se você gostou já deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí